Olá, sejam bem-vindos a mais um PnResponde! Heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy É! É! É, entrei no clima já! Falando do gol! Essa edição... falta alguém... O Lupe! Tô aqui! O Lupe tá aqui ó... Oi! O Lupe tá preso no trânsito de São Paulo por isso ele não tá aqui no PnResponde Então, a pergunta número 1 Mas você pode explicar... e tem um ESA também, você não vai entrar Não, deixa, não, nem precisa É porque já falaram tudo que é lugar Eza, por que você tá aqui hoje? Estou aqui Não, primeiro se introduz Deixa eu me apresentar Olá, galera, sou o Eza Ex-jogador da Kate Stars Estou completando para Dor Jogos Posso falar Dor Jogos? Não Qual é o seu nome? Fala qual é o seu nome pra galera Assim, eu tenho André Pavese Ou Adrian Aguimache Fica escolhendo a critério da pessoa Estou aqui completando para que Pain Gaming No lugar do loop Durante essa semana Porque ele irá fazer uma cirurgia no cisto Na mandíbula No cisto é o que ele tem Mas é na mandíbula Opa, então chupa todo mundo Ele vai fazer essa cirurgia Uma cirurgia simples E a Pain Gaming me convidou Para treinar essa semana E completar pra eles no campeonato da Superliga E estou aqui Pode continuar, Kami Tô boa Nossa, parei bonito A gente acolheu, tu tava desempregado Na Sargita Então a pergunta é da Graziella Graziella perguntou Qual das unas vocês acharam mais roubada que precisa ser nerfada? Gato Gatinha 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 lá não tem como Tudo bem É fadinha É um gato É um gato O gato faz rabo Fica com a orelhinha quando você dá chileiro Eu não sei Não, raposa não Pra mim que era raposa É a L, a L Gato tá roubado Você faz Naro suporte Se tem gato Funciona Mundo suporte Se tem gato Funciona Você faz Me dá um negócio Toro Qualquer coisa Vira lane bully Qualquer coisa Funciona com gato Boa Danilo Silva Com base nessas duas semanas de competição Qual time vocês acham que pode dar mais trabalho na Superliga? Acho que do nosso grupo Pro game E do campeonato no geral Acho que NTZ Boa Nossa É isso É isso É isso Então partiu Next Senegados Senegados Ah, Senegados Pulo Pulo Põe, eles falaram Pô Que isso Tô causando Tô causando Pode continuar Negar um relegado O Everett Relegado O Everett O Everett perguntou Depois das novas runas Qual campeão está mais roubado Para a solo kill Pada Eu achei recarinho Muito chato Karma Ah, tá Posso falar? Ramos Ramos tá broken Ramos Por quê? Jorgy Ramos Aftershock E eu acho que existe o Shinzau Tem um maluco falando de Ramos Tem um Shinzau que mata o top O Diago Midi Mas Ramos é mais fácil Você não precisa de dedo Você só precisa rodar Ramos É muito difícil, né? Não, pô Se tem, eu não entendi Jango Não entendi Jango Tem que acabar aí Que é Shinzau ali difícil Mas Ramos é mais fácil A galera que tá perguntando Você entendeu o seguinte A galera que tá perguntando Não é Tcherno, Tcherno Não vai ter o carinha invadinho Exatamente Não vai ter o carinha Mas o Shinzau lá é roubado Porque invade não Não vai ter carinha O Shinzau é roubado Porque ele mata qualquer um Que aparece na tela O Ramos, se ele ficar a Dibas Por 10 minutos Acabou o jogo Você acha que o cara Acabou Com todo respeito Com todo respeito O cara que é bronze Tá assistindo Você acha que o bronze Quer ficar de boa no Ligame Ele quer matar os outros Tem que pegar Shinzau É porradaria É porradaria No bronze Pega Shinzau Faz mais que a Dibas 10 minutinhos Tranquilo Subiu o diabo Acabou Vamos Shinzau Próximo Gabriel e Yuri O que vocês acharam Do novo sistema de runas E com as futuras mudanças O que esperam do competitivo No próximo ano Valeu Eu acho que é valeu Tcherno O povo tá divertido Fala aí Tá quieto hoje Pode falar Conta a voz Eu gosto das runas Master Antigo Mas tá legal Tá direto a ponta Eu gostava das antigos Eu gostava das antigos Você nem viu potencial Ninguém viu Mas por enquanto Eu gostava mais das antigos Parece interessante Porque vai variar De um jogo pro outro Não vai ser mais a mesma A mesma coisa sempre Qualquer um pode ter exonhas Qualquer um pode ter exonhas Aos 6 minutos ali Do nada Você vai levar Um time de exonhas Eu acho que vai Passar um tempo Vai tá todo mundo Na mesma coisa Igual ao sempre Não Não Eu acho que não Tem muita coisa da hora Eu acho que o Antônio não tinha confundido 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 Mas é legal Por exemplo Ficar em débito É incrível É Incrível Ou débito é roubar É incrível É incrível É muito melhor É muito melhor Do que qualquer coisa E o que é, Anthony? Gatinho 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 Ou Presidente Não Gatinho Gatinho Então, mas não dá pra adaptar isso também? Porque Ruan não dá pra adaptar tanto Dá pra pôr Arma ou Ramiere Mas, tipo, aí você tá indo Defensivo e agressivo Greedy? Não? Vai de olhar pra mim e fala uma coisa Não sei o que você quer pegar, cara Greedy? Não, porque essas urnas abrem, tipo Não sei, eu concordo O cara pegou o exeiro, vai farmar gold Aí você vai lá e taca gatinho nele Não dá? Dá, dá Mãe de quando? Você já te chama mais de gato? 100% É Vai, vai Mãe de gato Mãe de gato Mãe de gato Próxima pergunta do Marcos Antônio Qual foi o nível de dificuldade para draftar Levando em consideração a nova rota do Takeshi E sua Champion Pool E a Champion Pool do Team Ons Para fechar uma comp boa para o time? Boa, Ju Essa é a da Takeshi É limitada, hein? É limitada É limitada É limitada É limitada É com você, né? Você acha? Eu já falei muito Você acha? Você acha? Eu acho que o time tem uma pool gigante E o Takeshi E o Takeshi Apesar de... Apesar de... O Takeshi... É... É verdade É assim, assim... É que o Takeshi não gosta de apanhar, mas ele gosta de ganhar Aí eles ficam um pouco divididos Não, não é verdade Eu acho que foi fácil por causa do mindset dos dois Boa Nossa, páda humilha você, Ju Simplesmente, velho É por isso que ele é head coach Ah, toma Não, não tem ele agora Não, mas Capudo tinha Varta Assim, baixíssima Sim, mas é porque não tem problema Tipo, vamos testar Por exemplo, o último treino Vamos testar Foi Um popô Mas alguém virou e falou Velho Vocês são uns lixos Vai se ferrar Trollou, mas beleza Vamos pra próxima Vai acontecer Deu errado Isso é legal Porque a gente vai testando Vai conhecendo o potencial de todo mundo É bom pra comissão Que a gente começa a... A ter novas ideias Entender, sei lá Os limites do time Do patch novo Então é muito bom Acho que o mindset foi Desde o começo do time Eu falei que isso era uma coisa que a gente procurou E... Tá muito fácil trabalhar com Grupo todo Não tô falando só dos dois Grupo todo Gostou, Pippa? Menos esse aqui, ó Que vai embora daqui a pouco Já estamos falando Do Eza Pergunta do André Com a entrada do Eza na equipe A dinâmica no bot Muito diferente do que com o loop Responde aí, Matos Nossa, toma essa Vai lá É uma pergunta difícil, essa É bem simples Mas o... Responde aí, então Tá achando estranho É... Cara... O do bastante Eu acho que o Eza Ele conversa muito mais sobre lane Comigo do que o loop E o loop Ele tende a dar mais call No jogo inteiro Do que o Eza Mas o Eza também faz isso Dá mais calls boas E ele sabe jogar muito bem com o tempo também O loop também Então, tipo No fim das contas Eu acho que não tem muita diferença Talvez de champion pool Porque o Eza Tá tão acostumado A jogar de suporte Joga tanto tempo quanto o loop Então eu acho que a maior diferença Dos dois Mas... Eu e tudo A questão daqueles Era limitado Mas... Tá ligado Tipo, eu tô me sentindo Você não Mas se você precisar de uma Tristana Suporte Eu sei que ele é bom Eu jogo Tristana e AP AP Gosto, né? Qualquer adquire Suporte Mas eu acho que o que mais Diferencia mesmo É a tipo Booth Que de resto Os dois mandam muito bem Suporte Boa Eu tô feliz pra você 10 palavras Que lindo Dá um Tristbump Dá um selinho Selinho de brother Não, selinho De brother, não? É isso Ele namora Tu também, né? É, senta A última pergunta Eu tenho que inventar uma pergunta Mas dessa vez o Eza vai inventar uma pergunta Eza Você pode perguntar o que você quiser Pra qualquer um Nossa, velho Vamos dar uma boa aqui, então, hein? Teio, qual que tá sendo Sua adaptação comigo ou com o loop? Não, na verdade Pera Que? Vou rir Vou rir Ó, calma Você tá adaptando com o Eza ou com o loop? Calma, meu Deus Deixa eu fazer a pergunta de novo Reformular a pergunta É porque assim As pessoas não sabem o que acontece no Behind the Fodas Entendeu? Então Eu converso bastante com o Teio Porque eu conversava bastante com o Revolta E eu gosto de entender jungle, etc Então eu converso muito com o Tenham Sobre questão de jungler E questão de mapa Não sei se ele fazia isso com o loop Mas eu quero saber a opinião dele Como tá sendo Essa experiência Diferente Eu acho que o Eza conversa muito mais comigo Porque eu acho que o loop conversava mais com o time Tanto que, por exemplo, o loop conversava muito mais com o Takeshi Do que o Eza conversava com o Takeshi Que, sinceramente, é algo que facilita bastante pra mim Quando eu vou jogar Se eu posso falar mais comigo Porque eu tenho mais noção do que tá acontecendo no jogo E é algo que eu gostei Gostou? Você vai dar esse feedback pro loop? Porque é importante Você fala assim, o loop, as vezes que responde O loop, o loop, o loop está fazendo a cirurgia Tem chance de ir pra bala já Então não tem que esperar Chega, né? Chega, é louco, é Tem que esperar, né? Tem que esperar o loop na cena O loop está com o câncer Não, o loop vai voltar, vai voltar Não, eu não tô falando que ele vai pra bala De, o Eza entra, a bala, a bala mesmo Tá, e agora todo mundo pode fazer uma pergunta pro Eza Nossa É uma pergunta de cada um Ou é só um dolar, um do malinho pra me perguntar alguma coisa? Conta sobre o relacionamento que você tem com o Pada Que eu tô vendo que vocês são muito próximos Ah, peraí Eu posso contar? Pode Jogamos Dota há muito tempo juntos Ele nunca ganhou de mim Mentira Primeira verdade, segunda mentira Continuando Conta a sua versão Verdade e mentira Essa é a minha versão Mentira Assim, eu e o Pada a gente jogou Dota por bastante tempo Acho que nos conhecemos há uns seis anos, por aí Acho que mais Um pouquinho mais E a gente sempre foi, que vale, né? Acho que a gente nunca jogou junto, né? Jogou Acho que não Sei lá Não lembro Enfim E aí, acho que é só A gente só jogava Dota A gente jogava outros jogos também Sem ser Dota Acho que Dota E coisas do Warcraft A gente já jogava bastante Ficava no TES conversando E é isso Que bonito Agora de campeonato Ele não quis falar nada Qual a diferença entre Cade e Pain? Nossa Nossa Essa, velho Tá merda de novo, né? Agora Essa eu mandei pra Rafa Comida, comida, comida Essa galera já tá meio médio comigo do lado de lá, hein? Ah, vai Fala comida aí Comida é embaçado Não, a comida já foi próxima A comida já foi falada Acho que... Assim... A minha qualidade de vida aqui tá melhor Eu acho Eu acho que é isso Acho que a minha qualidade de vida aqui melhorou bastante E está refletindo Acho que estou conseguindo melhorar A cada dia Assim, qualidade de vida no geral Da apresentação Tá melhorando pessoalmente Tanto o jogador Tanto o... Ah, a minha pessoa em si Eu tô me sentindo melhor Mas você tá acentuando Uma medida aí, né? Pior É Ah, seis anos Seis anos Eu falava assim É isso É isso? Vai ter Seis anos Seis anos Mas tem um dia Quem já tá jogando junto A questão vai contar pro Ju Que eu tenho seis anos de top, velho Tu acha? Tu acha que o Maulca desce? Não desce, velho Seis anos de top, velho Seis anos de top, velho O Maulca não desce, velho O Chuka desce O Chuka desce, caralho Eu defendi que o Maulzahar descia, tá? Não, tinha o Picocke Falava que... Então, quem desempatou foi o Picocke? Foi o Picocke Ele falou que o Ju Que era o Tarano dos Cachorrinhos Mas a gente vai... Não, mas ele é o Tarano dos Cachorrinhos Tá bom Ele é Ele é Tarano dos Cachorrinhos Ele é Tarano dos Cachorrinhos Funciona do seguinte Deu E, Cachorrinho, sai Já puxou tudo Aí o cara pode dar um Qzinho ali E também, pô Mas eu acho que a discussão não era Que descer primeiro Era se descer ou não Ah, isso muda Isso muda um fato Isso muda Não sei, só ele falou O Tarano dos Cachorrinhos Que é o Tarano dos Cachorrinhos É Manipulado Mas quem vai desempatar Vai ser o Crown Que a gente tem ele no Facebook Que o Matos tem ele no Facebook É Brother? Ele passou fome no Brasil? Como é que é o nome dele? Opa Opa Como é que é o nome dele? Passou? Li Minho Minho Li Não sei o que é Li Minho 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 Não sei o que é a minha Não sei o que é Você vê a essa Peace Me? Uhul!